E já já aqui no Shop Tour tem Amy Martand fazendo aniversário em janeiro e olha, com liquidação, descontos de até 50%. Até 50%? Olha, aquele vídeo coordenado que você vê decorando as novelas da televisão, custa R$ 99,00 aqui na liquidação e tem várias estampas esperando você. Já já. Não vá embora, minha amiga.